Chico, Deusveira, é só emoção Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor Que minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre estou para Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar E eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Tchau, 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 t De fazer-me feliz Only one é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Only one pode fazer-me feliz Only one é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Te ama Pra mim Te ama Pra mim Te ama 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 Te ama